Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu nosso TV Fama. O TV Fama tá muito quente nessa quarta-feira. O programa já vai começar pegando fogo e te adianto que temos muitos bafões sobre o MTV Miau. Um prêmio que foi gravado ontem aqui em São Paulo. Teve beijo na boca entre duas famosas. Tem entrevista exclusiva com Luísa Sonza. E eu ainda te trago um bastidor. Parece que teve treta entre duas famosas com o direito a pisando um vestido. Você quer saber que treta foi essa? Eu te conto, mas só mais tarde. Porque antes a gente tem que ver se eles são gatos ou muito gatos hoje. Boa noite, Flávia Noronha. Boa noite, Nelson Rubens. Igual você, Fefito Gato. Boa noite, Fefito. Boa noite, Nelson. Boa noite, Brasil. Boa noite, Flávia. Fefito. Boa noite, Brasil. Então vamos detonar logo a bomba. Mais uma estrela. Mais uma estrela. Estrela mesmo. Sai da Globo. E ela já tá pedindo emprego para o Boninho. Esse Boninho vai montar uma agência de emprego desse jeito. Pois é, né? Daqui a pouco nem ele tá mais lá, né? Vai saber. 21 horas e 36 minutos. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao TV Fama ao vivo pra todo esse país. E olha só, entrevista exclusiva com a Erika Schneider, mas rico campeão da Fazenda revela. Afinal, quem terminou o namoro de Erika Schneider? Foi ela, Nelson Rubens ou Bil Araújo? Quem terminou essa decisão? É uma boa pergunta que você vai saber até o final do programa. O amigo que entrega, né? Mas tem muito mais no programa de hoje. Olha só o que vai rolar. Hoje no TV Fama... Bomba! Pouca briga com Lecha e revela verdadeiro motivo da treta. Exclusivo! Yasmin Brunet fala sobre polêmica com Jade Picon. Quarta-feira, 27 de julho, e o TV Fama já está no ar. Ok, ok! E agora, vamos falar só de gente muito famosa. Ivete Sangalo, sobre a atitude que ela tomou, que ela tomou não, o filho tomou, e ela vai avalizar, ver o que aconteceu. O que esse garoto tá vendendo, o Marcelinho, o filho da Ivete Sangalo? Eliana, acha que perdeu a virgindade tarde demais. Com quantos anos, Eliana? Eliana foi a convidada do podcast Quem Pode Pode e contou com quantos anos perdeu a virgindade. 18, igual a mim, disse Giovanna Eubank. O melhor mesmo foi quando Eliana disse gargalhando. Tarde, né? Se a gente soubesse. Ah, safadinhas! Preparada pra ser mãe? Quase! Paula Oliveira, que tem óvulos congelados, falou sobre sua vontade de ser mãe. Em entrevista para a Vogue, a atriz comentou sobre ser mãe com mais idade. A maternidade faz parte do meu futuro, disse ela. Se for com Diogo Nogueira, então, misericórdia! Vão ser filhos lindos, hein? Por falar em filhos, Marcelo Sangalo Cade, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cade, surpreendeu quando colocou um videogame à venda pra comprar uma prancha de surf. Mãinha falou sobre a atitude do filho ao podcast de Fred. Não tem a ver com a grana, e sim com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar ele a fazer escolhas. Eu o autorizei a se virar. Acredito e confio muito no meu filho. E Gabi Martins fazendo declaração pra Felipe Prior nas redes sociais? Pois é! Os dois estiveram na mesma edição do BBB20. A gente se aproximou mais aqui, e eu quero dizer que ele é um cara sensacional. Acho que é uma das amizades que mais eu encontro aqui fora e que me faz bem. Grandes amores começam em uma amizade, viu, Gabi? Mudando de assunto... Dedé Santana entrou com uma ação judicial contra o empresário Alessandro Stênio Lester Cornélio, após sofrer graves ameaças. De acordo com Fábio Oliveira, Dedé e a empresa responsável pelo projeto do Circo do Humorista foram procurados pelo empresário para alugar o material para os espetáculos. O valor do aluguel total seria de 610 mil reais. Já haviam sido pagos 325 mil e três depósitos no valor de 50 mil reais. Tudo ia bem, até que houve alguns contratempos entre as partes e os pagamentos não foram mais realizados. O empresário descobriu onde o circo estava montado, teria ido até lá para ameaçar Dedé, a família e cobrar os atrasos. É, olha, o que dá para fazer com 5 reais hoje em dia, hein? Não dá para comprar muita coisa, mas dá para ganhar muita coisa. Com 5 reais por semana você pode concorrer a um monte de prêmios. Prêmios tão legais quanto uma caixinha de som da JBL. Eu sei que você quer ter uma dessas, ó, para o churrascão com a família, para aquele almoço de domingo. E você pode concorrer agora com a Scarecodes que está aí na sua tela, se for assinante do ReisCV+. Você loga, captura o Scarecodes que você pode concorrer até o final desse minuto. Vamos ver se você ganha? Se você quiser concorrer a essa JBL e muito mais, muitos prêmios como smartphones, videogames e tudo mais, você tem que virar assinante do ReisCV+. Além de tudo isso, você concorre a 300 reais na hora com a roleta da sorte. Se é essa aqui que está aí embaixo, trezentão, hein? Ó, direto para o seu bolso. Quer mais vantagem? Você ainda concorre no Dia dos Pais ou uma BMW X1 no valor de 250 mil reais. Tudo isso por 5 reais por semana. Muita vantagem, né não? Quer ver uma vantagem? Alguém tirou uma vantagem grande agora. Pode tirar o QR Code da tela, porque já temos ganhador da JBL. Parabéns para você. Você quer saber quem ganhou? Vai no Instagram, ReisCV+. Se não foi a sua vez, ou se você está virando assinante agora, não deixa se capturar os QR Codes sempre, porque a sua chance de prêmio acabou de chegar. Vem ser ReisCV+, com a gente! Agora, o Marcius Mellen, envolvido em polêmica com a Dani Calabresa, publicou no Twitter uma mensagem com um emoji de mundo do planeta Terra e uma setinha, o que quer dizer o mundo da voltas. E nesse emoji, logo embaixo, tem uma cena aí, ó, da série The Morning Show, dizendo It's time for you to go home. O que isso significa? Tá na hora de você ir pra casa. O Marcius Mellen só esqueceu que essa série é uma série sobre assédio sexual. E a Jennifer Aniston, essa personagem dela, tá falando isso pra um amigo que era, veja só você, diretor numa emissora de TV. Então, acho que o meme não foi muito bem escolhido, não é mesmo, Marcius? É isso, Dani Calabresa vai estar no BBB, no Que Dependei de Mim. Ok, ok, Big Brother Brasil! A Larissa Tomásia é vista com o Bill Araújo, mas ela está de olho em outro cara do BBB. Quem será? Confira. Larissa Tomásia mirou num gato que acertou em outro. Já vamos explicar. De acordo com o Extra, a ex-BBB e Bill Araújo teriam trocado alguns beijinhos em uma micareta em Fortaleza. Ambos estão solteiros, mas... Quando perguntamos quem ela gostaria de pegar, não era a Bill Araújo, não. Para você, se tivesse que ficar com alguém de outra edição que não fosse a sua, quem seria a sua mira? Ai, meu Deus! Tem muito gato de outras edições, é difícil escolher, vai. Na minha cabeça, sim, não vem ninguém agora. Arthur Piccoli pegaria? Ficaria, pegaria o Arthur, pegaria sim, pegaria muito. Tá bom, eu ia dar alguns daus, mas a gente para aqui, a gente shippa já este casal. Continua tentando, Lari. Será que os ex-BBBs vão engatar um romance? TV Fama de volta! E olha só, agora a gente vai falar de fins e relacionamento. Não, não vamos falar das nossas vidas aqui, não. A gente vai falar da do Bill e da Erika Schneider. Porque, olha só, Erika Schneider parece que teve mais uma vez um fim de acordo de namoro consensual. Sabe aquele em que um entra com o pé e outro com a bunda? Pois é, a grande diferença é que a gente não sabe quem entrou com o pé, quem entrou com a bunda, quem vai resolver esse mistério depois da entrevista que a Erika der para a gente é o Rico Milquias. Porque como a gente, eles não negam uma boa fofoca. Vem aqui no TV Fama qualquer dia, Rico. Roda e avisa. Olha, é bom que a gente vem em premiação, porque as pessoas vêm assim, ó, muito bem vestidas, muito lindas. Você gostou do look, amiga? Eu gostei de tudo, né? Do look, o que tá dentro do look. Lembra aquele clichêzinho que a gente fazia de pedir voltinha? Podemos pedir de novo? Bovói, é tão lindo, tão gostoso. Dá voltinha? Dá voltinha pro TV Fama. Opa, rolou uma transparência. Faz a volta de volta agora. Mulher! É o reverso. Dá quantas voltas você quiser. Eu confesso que da última vez que a gente se encontrou no cabaré, que eu perguntei pra você sobre o Bill, eu confesso que eu senti que eu falei, alguma coisa tá estranha. Falando nisso, hoje o date é Bill não, é Rico. Bill não. Minha mãe também veio pra assistir, ela é super fã também, tá ali. O Bill não. O Bill tá em casa, ele deu um valinite hoje. E ele que respondeu, né? Não, ele tava trabalhando, ele tava viajando no Espírito Santo e aí voltou. Mas eu vim trazer a minha mãe, a gente veio assistir o show, vai se divertir muito. Aí saíram algumas notícias de que vocês já não estavam mais juntos. Então é claro que a gente lê muita coisa, então quando a gente encontra o artista, o que a gente faz? A gente pergunta. Eriquinha, procede. Vocês estão juntos ou não? Terminou? Sim, procede. Não estamos mais juntos. Aquela vez que você me perguntou, a gente já não tava bem, a gente já não tava numa situação bem, mas eu acho que não cabe a mim falar em público, em rede nacional, alguma situação. Então acho que o casal tem que primeiro se resolver, resolver entre quatro paredes. É um ressalamento que é... Enfim, tem muita gente, né? Muita gente quer saber da nossa vida, enfim. Mas é isso, mas eu também nem queria estar falando do assunto ainda, porque eu acho que, ah, sei lá, tem coisas que são delicadas na nossa vida e a gente... Eu faço muita terapia, gente. É complicado, porque são duas pessoas, tem duas cabeças, mas enfim, uma hora eu vou estar melhor, eu tô bem. Depois da conversa com a Erika, nós encontramos o melhor amigo do casal, do ex-casal, ou melhor dizendo, Rico Melquiades, que deu mais detalhes do término. Então, como eu não sou baú, o Bill e a Erika, eles estavam meio conturbados, os dois. Naquele dia. É, já haviam uns dias, assim. Sendo que eles não tinham ainda chegado um pro outro e falaram, olha, acabou. Mas agora é oficial, todo mundo já sabe, eles não tão mais junto. Mas quem terminou com o que? Foi ele de novo. Então, está na hora daquele momento que você vai torcer pra eu cair, do Giro das Famosas. Pra começar o Giro dos Famosos, vamos falar da nova mania entre as celebridades? Ter o bumbum mais redondinho e durinho com round glúteo? E olha aí quem correu pra experimentar, a Jojo Toddynho. Bruna Marquezine, Juju Salimene, Bruna Biancardi, Gretchen. São algumas que já deram aquela turbinada no derriere. Maraísa foi bastante elogiada nas redes sociais. E não estamos falando do cabelo, mas sim deste vestido estratégico que ela usou em um show. Dá uma olhada. Um decote poderoso em forma de sutiã e o restante, ó, todo vazado. A pergunta é, cadê a calcinha? Érica Janusa nos encantou com essas fotos. Então, mas tá tão longe. Aproxima aí, editor. Ah, agora sim. Érica toda sensual, usando um belo maiô. Ah, a gente é fã de maiô, né? Olha como a mulher fica elegante. E lógico que a gente também é fã da Érica, né? Outra que também nos deixou de boca aberta foi Gabriela Versiani, que caprichou num look pra lá de ousado. A calça tinha uma abertura no meio das pernas. É, a ex de MC Kevinho tem mais a que mostrar mesmo. Com esse corpo. Isis Valverde está toda a saidinha. A atriz, que agora está na Sardenha, na Itália, visitando uma praia deserta, tirou a parte de cima do biquíni. E foi navegar feliz da vida. O que aconteceu? O povo da internet ficou louco. Agora, será que ela desbravou esse marzão aí sozinha? Hum? Uma garota. É assim que os fãs de Paula Fernandes estão chamando a cantora por conta destas fotos. Ela aproveitou o lindo dia de sol que estava fazendo em sua fazenda e aproveitou pra colocar o bronze em dia na beira da piscina. E olha o corpíteo de Paulinha, aos 38 anos. E fechando com chave de ouro, Yves Moraes exibindo uma barriguinha sarada de biquíni rosa. Na legenda da foto, ela brincou. Paz. É, depois de ficar vários dias confinada no Power Couple, faz todo sentido, né Yves? Escolta, nem vou jantar hoje depois de ver essas beldades. Mais uma beldade exclusiva, entrevista só pra gente. Yasmin Brunet resolveu abrir o jogo, vai falar sobre as recentes polêmicas envolvendo o nome dela, né? Jade Picon, Gabriel Medina, afinal, tá tudo certo ou ainda tá meio assim com eles? A gente tem encontrado você em muitos eventos. Em eventos, rolês aleatórios, vários tipos de evento. Agora o rolê aleatório. Quando sai comigo, gente, a noite é a mais aleatória possível. Você termina tipo no Porto de Santos, é um negócio muito doido. Você sempre foi assim, de sair acompanhada, sozinha, namorando, solteira? Você sempre foi de sair ou você foi mais cagada? Ah, solteira eu saí mais, lógico, né? Eu acho que isso é muito natural. Mas de sair, não beber e curtir muito, sempre. Você sempre foi muito discreta. E de repente você vê que você tá em várias notícias, várias manchetes, tá no olho do furacão. Na última semana, Yasmin Brunet foi um dos nomes mais falados ao lado de Jade Picon, já que as duas teriam protagonizado uma situação que chamou a atenção. Segundo Léo Dias, Jade teria encontrado e cumprimentado Yasmin em uma boate em São Paulo. E depois passado a noite com Medina, ex-de Brunet. Yasmin contou o que achou de ver seu nome envolvido nas recentes histórias polêmicas. Ah, não é escolha minha, né? Só acontece e você só tem que lidar. Não tem o que fazer, eu acho. Você só tem que abstrair, ignorar e seguir vivendo. Impossível. Porque você vê de tudo, você vê de tudo relacionado ao... Impossível, é a única forma. Porque, imagina, você tem que ficar desmentindo tudo, aí cria uma bola de neve, aí você dá mais ainda atenção pro negócio que não é verdade. Exato, não dá. Tem que abstrair tudo, a verdade, a mentira e seguir a vida. Agora você, que é filha de uma pessoa também pública, a sua mãe te dá conselhos? Olha, não faça assim, deixa pra lá. Ela me dá muitos conselhos, lógico. Mãe, né? Que mãe que não dá conselho. Eu fico imaginando que você chega, lógico, por mais que você não se manifeste na imprensa, nos bastidores, você fica... Pô, é normal, é normal você ler mentira sobre você e ficar puta, né? A vontade de chegar lá e falar, Caraca, não é, isso, 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 mas assim, vale a pena? Não, às vezes são coisas tão surreais que não vale nem a pena falar. É, às vezes vale mais a pena falar que acredita em ET do que ficar rebatendo polêmica, né? Yasmin, brincadeira, desculpa ser malvado. Mas eu concordo com ela, hein, Flávia? Eu acho que às vezes o silêncio é a melhor resposta, porque se você fica respondendo determinadas polêmicas ou mentiras, você só alimenta a história e ela cresce, é um bolo que não acaba mais. É verdade. Não é a melhor resposta para nós, né? Do mundo do entretenimento, da fofoca. Pra mim pode responder sempre. É pra gente também, Yasmin. Mas pra vida dela eu também aconselho. Ela é uma menina estudada, ela é uma menina muito culta, na verdade. Ela cresceu, né, com uma família muito bem estruturada. Ela tem um pai ótimo, a mãe dela sempre dando os conselhos. Ela viveu nesse mundo, né, com notícias da mãe dela. Então ela já sabe tirar isso meio que de letra. Mas vamos pensar que ela ficou oito anos casada. Ela era novinha, muito tempo, assim. Então acho que agora, depois que ela engatou um namoro atrás do outro, separação, depois um namoro, agora ela tá vivendo esse momento liberdade. Só que nesse momento liberdade, aí que acontecem as coisas também, né? É difícil aprender a preservar a própria intimidade também, né? Porque quando você entra na mídia muito cedo, você tá exposta o tempo todo. Agora ela tá lidando, olha, com a acusação de amiga talarica, com a acusação de ela ser talarica, com a acusação de ter levado o chifre, de ser pegadora. Nelson Rubens, assim, não tem que aguentar. O que você acha, Nelson? Ô, Fefito, você não conhece, tem uma frase nova, quem cala, consente. Nem sempre. Então ela cala pra não evitar, porque tá dando, é aquele negócio do biscoito que você fala, tá biscoitando pra outro. Mas saúde mental é tudo, Nelson Rubens. Às vezes se brindar é melhor. Quem cala, consente. Ela não engoliu essas coisas que aconteceram com ela. E ela fica pistola. É que ela falou, que ela tem uma boa conselheira, que é a mãe dela, né? É, mas sabe o que acontece? Agora ela tá bombando no Instagram, vendendo publis, faturando, aquele negócio, falem bem, falem de mim. Meu amor, se tivesse essa cara e a quantidade de seguidores dela, você acha que eu ia estar estressado com o que fala de mim? Eu ia estar olhando minha conta e ia estar na beira da piscina todo dia. Eu ia ficar só me olhando no espelho se eu fosse assim, Bruna. Eu ia falar, hoje eu acordei linda. Hoje eu acordei maravilhosa. O que é isso, gente? Ela é surreal. Tá com um corpo bonito, hein, Yasmin Brunet? Tá, tá belíssimo. Maravilhosa, maravilhosa. E a Letícia Spiller, Nelson? O que tá acontecendo? A Letícia Spiller. Olha, a Letícia Spiller, atenção, ela faz uso também de brinquedos eróticos. A atriz namora o músico, né? Uruguai, por sinal, Pablo Vares, confessou que, em uma conversa picante, né? Com o apresentador Otávio Mesquita, que no último dia, no último dia dos namorados, ela foi às compras e adquiriu um brinquedinho novinho, mas era bem pequenininho. Ele gosta de usar, vou te falar, tá na moda isso, viu? E tem, olha, vou falar qual que é o nome mesmo, já é vibrador, gente, o negócio é vibrador, entendeu? E os pequenininhos, eu te conto uma coisa, são os melhores. Não importa o tamanho, a frequência e a utilidade, né? Importa a frequência. É a pilha. É, tem a pilha, tem a controle remoto, tem uns a longa distância, entendeu? E tem uns que chegam a passar de mil reais. Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que tem um, que é ativado pelo celular do namorado. Sempre que o namorado quer mandar uma lembrancinha pra ela, dizer, pensei em você, ele vai lá, pá, e ela... Mas ela fica usando o tempo inteiro, isso? Ah, tem dias que ele se propõe a essa brincadeira, não é mesmo? Cada um... Eu já vi um filme assim, que a pessoa tá lá e depois estamos no Natal, né, dona Flávia? Vi o filme. Mas o que eu acho mais engraçado que você... Eu? Não mostra, nem de... Ô Danilo Gentili, não mostra como é esse brinquedo. Você tá curioso, né, Alson Rubens? Mulherada, libertem-se, invista em brinquedos eróticos, porque assim a gente... Descobre o nosso próprio corpo, o nosso ponto G, e é isso aí, liberdade sexual. Pratique o auto-amor e cuide de si, Nelson Rubens. E homem que é homem, ó, aceita e gosta, viu? Até compra pra mulher, tá? Olha, você aí de casa, homem ou mulher, cuide de si, pratique o auto-amor, aproveita que o TV Fama tá acabando. Até amanhã, beijo, 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 beijo pra você de casa, até amanhã. Tchau, Nelson, amanhã tem conta. Até amanhã, matérias exclusivas amanhã, hein? A bomba de amanhã. Amanhã. Beijo, gente! Beijo!